E aí, galera do canal, tranquilos? Mais um vídeo aqui pra vocês, diretamente da nossa live aí nesse canal do YouTube, beleza? Estamos aí com a nossa build, tá? Eu ainda não progredi em nada com ela, como eu disse pra vocês, estou pra pegar a level 84 pra depois progredir com ela, pra eu poder craftar os itens que são base dela, beleza? Eles precisam de level 84 Então, também nessa saga, consegui, galera, fazer o mapa T16, beleza? Porém, sem atributo nenhum, um mapa branco Tá? Eu tô fazendo assim pra eu poder upar, beleza? Então, basicamente, né? Vem cá, pega qualquer mapinha que você tiver, ou compra, né? Qualquer mapinha, tá de boa Eu gosto bastante de Asha Woods, então eu gosto de farmar nela E também ela dropa o mapa bit, né? Que é o que eu costumo farmar Você só coloca ela assim mesmo, desse jeito Ou se quiser, você pode colocar cartógrafo, mas se você não vai usar uma Alchemy, não tem porque você usar cartógrafo, né? Só se você tiver com muitos aí sobrando Aí você pega aqui Usa aqui E já vai Sabe? Sem preocupar em nenhum atributo de mapa Nem nada do tipo, porque isso só vai Te fazer morrer e te fazendo morrer Você vai perder XP Tá? Então foca em upar, pega mapa branco mesmo Sem problema E bora farmar Então leva 80 Como eu disse, assim que eu pegar 84 eu volto aí com vocês pra gente poder craftar todos os nossos itens Beleza? Por enquanto, apenas o amuleto O cinto E o elmo Que são os core da build Lembra que é uma build de Ice Shot, né? Com a ajuda de uma balista Qual vai ser a balista? Eu ainda vou decidir depois que eu tiver todos os itens tudo equipado Há uma coisa que vai continuar nele Disso aqui que tá aqui Provavelmente é esse combo de Arrogança e Vitality Que é muito bom E o resto tudo pode mudar Muito obrigado galera Por ter assistido esse vídeo E até a próxima Tamo junto